Amor, I love you Oi, sou Aldaí, tenho 20 anos e estou à procura de uma namorada. Feliz dia dos namorados! Olha, pra vocês aí que são namorados, não quero namorado, não tenho, graças a Deus, porque me dá muito trabalho. Mas pra vocês que namoram, sofredores, né, feliz dia dos namorados! Olá, sou Juliane Regina, estou aqui pra desejar um feliz dia do namorado a toda a população caxiense e em especial ao meu marido, Manuel Coelho. Amor, te amo! Maiara, gostaria de dizer que sou muito feliz por estar contigo e muito obrigado por existir na minha vida. Eu te amo muito. Oi, amor, estou aqui pra dizer que eu te amo muito e que você é o amor da minha vida. Obrigado pelos filhos maravilhosos que você me deu. Oi, amor, eu estou muito feliz de estar do teu lado, Adriana, mais um dia dos namorados e a gente juntinho. Eu já percebi que preciso de você na minha vida, porque você é a primeira coisa que eu penso quando acordo e a última quando eu vou dormir. Eu te amo, Adriana. Beijo, meu amor. Feliz dia dos namorados.